Seis municípios sudoestinos estavam na lista para entrarem no sistema de rodízio no abastecimento de água esta semana. Capanema, Planalto, Salgado Filho, Pranchita, Dois Vizinhos e Nova Prata do Iguaçu. A chuva do final de semana fez com que a Sanepar suspendesse a programação até que uma nova avaliação seja realizada. Continua faltando água. Essas chuvas, apesar de serem essenciais para a agricultura e para o clima, para a água ainda não foi suficiente. Em três cidades da área de abrangência da regional de Francisco Beltrão, a chuva amenizou a falta d'água. Dois Vizinhos, Nova Prata e Salgado Filho, que eram os municípios mais preocupantes em termos de aplicação de rodízio, com a chuva já restabeleceu os mananciais. Então a gente só vai aguardar para ver se não é de forma tipo enxurrada que vai passar e vai diminuir de novo a vazão. No sudoeste, as duas cidades que mais preocupam são Planalto e Capanema, onde a captação é feita no rio Siemens, que baixou cerca de 90% do seu nível normal. O volume de produção de água tratada nos dois municípios é de 4.400 metros cúbicos em média por hora. Capanema, Planalto, sistema integrado, ele e o rio Siemens, as chuvas não foram significantes na bacia. Então a gente está avaliando. Técnicos da Sanepar estão avaliando os níveis dos reservatórios. O sistema de rodízio no abastecimento, para garantir que todas as áreas das cidades recebam água, pode ser adotado em alguns destes municípios ainda esta semana. Até lá, é importante que a população economize. Precisamos continuar economizando água, usando de forma racional, evitando os gastos desnecessários, até que volte a normalidade das chuvas e recupere os mananciais.